Ok galera, Renato da Sumerche, mais um vídeo vou fazer aqui pra vocês, hoje da placa Case of 1670s, que é a SRJV8008, foi feita lá nos anos 90 para a linha JV e a linha XP. Vou apresentar pra vocês aqui o meu setup, eu vou usar o Kronos, tem aqui um dos pontos altos da placa, que são os órgãos da época, principalmente os Rá Mãos. Acima aqui, eu vou usar o Kronos como controlador, acima do Kronos, nós temos aqui o JL Cooper MSB Reve 2, que é um midpatcher, que permite chavear aqui entre o FP4, que é o piano aqui do momento, e o Kronos como controladores. Então, sem esse item aqui, eu teria que ficar tirando o cabo, e inspetando o Kronos, isso aí é um trabalho de trabalheira, então isso aqui, ele me organiza a parte midi. A outra coisa, aliás, aí aqui em cima eu tenho um D550, que está desligado, porque eu não estou usando ele nesse momento, um TX802, que é um D7 II, minha voz está meio estranha, vocês devem estar notando, porque eu fiquei gripado essa semana, ontem, inclusive, eu estava sem voz nenhuma. Vamos lá, que é um D7 II, que eu não sei viver sem ele para fazer meus vídeos, apesar de que o Kronos tem também os sons de piano D7 muito bons, antes, antes eu estava com o Phantom aqui, que também se eu tocar o piano D7 do Phantom, você jura que é o D7 de verdade, tão bom que é o Sampo, mas sei lá, é coisa de velho mesmo, sismo, sismo que eu tenho que ter, um TX para ter substância, ter originalidade, ter o peso do FM mesmo, dos operadores, dos circuitos da época, aquela coisa, não é? Aqui tem o XV3080, que é onde eu estou com a placa de expansão instalada, infelizmente não dá para chegar muito perto da câmera, eu preciso estar mostrando aqui, mas acredita em mim, essa placa é uma Case of Sixteen Sevens, e aqui dentro também eu tenho uma de pianos, e tenho uma vintage Cinti, que também vou fazer um vídeo depois, aqui em cima eu tenho meu gravador, que é o Zoom R24, são 24 pistas, 8 inputs, então eu estou usando tudo, todos os teclados, módulos, vindo para cá, alguns não dá, porque justamente como eu estou usando estéreo, eu só posso botar 4 instrumentos aqui, e aí eu também uso aqui um mixerzinho auxiliar para botar os outros, que é MP3 player também, então eu posso tocar a música, ele toca a música lá, eu toco junto e gravo aqui. Vamos começar, aqui é o número 001, Blues Percussion, usou muito de tocar blues, então eu acho que seria alguma coisa assim. A minha praia não é essa não, vamos lá. O lembrado é mais prog, né? Então, por isso que eu prefiro fazer esses acordes, assim, meio... Gerenciamos, né? Tipo... Meio Tony Banks, né? Aqui tem o 2, é o blues, é o little rap for my friend. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem, essa aqui também ficou muito boa, lembrou muito aquela do Boston, Long Time, mas não conseguimos fazer uma música, não conseguimos fazer uma música. Ok, olha, Biggie, Pinkie, Biggie, Pinkie, B. Vou jogar aqui um Leslie com o Cromos Marucão. E aqui tem a demo do próprio módulo, não é da placa, é do módulo a demo, mas é isso. Aqui... Já está com a leste ligada, não é? Ok. Aqui tem o... Sly Family B. Bem parecido, não é? Aqui tem... Dó. Não sei o que é Dó que tem. São Francisco... Dó que é Dó. Dó, fed... Dó... Música 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 Tony Banks, né? Música 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 Terceira. Sacado, né? Sacado, né? Sacado, né? Bem gospel, né? Não é muito não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Cheezy Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tremolo Legenda Adriana Zanotto 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 Bem fechado demais. 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 Super trem. Bem fechado demais. 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 Muito bem fechado demais. O que é isso? Isso é muito maior, né? Amém. 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 So much help... O cuncello, o seu quarto é tirado. Ok. O cuncello. O cuncello. É esse aqui, né? Que é o com coro. O cuncello. Aham. O cuncello. O cuncello. O cuncello. O cuncello. O cuncello. O que é isso? Amém. Tudo bem. Olha lá. Refereçam isso. Amém. Isso tem um vinil rolando aqui. Isso tem uma quípera. Isso tem um vinil rolando aqui. Aquela... Meio harp strings. Aquela corda sem o coro. O que é? Eu gosto de cross. Você pode cross, não tem problema. Cross, e eu vou cortar o corpo do peixe. Pode colocar. Isso é uma chip phaser. Mídio de órgãos. Tecnológico. Vamos passar de um groovezinho. O groove sempre dá umas ideias a mais. Pronto. Tem um RTM aqui. Que é um disco, né? Um review. Pronto. É isso aí. Agora já entramos aqui na placa vintage synth. Que aí eu vou dar um preview aqui. Que isso aqui é um prologue. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou da minha execução aqui cheia de erros, né? De traves. Deixe seu like. Compartilha. Valeu. Tchau, tchau.